Quem provavelmente não terá percebido aquilo que eu referi, foi o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves. O que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos tem andado a fazer é ameaçar o acionista privado de queixas-crime. Temos assistido a uma novela que é lamentável. Sr. Deputado, esta questão ultrapassa todas as guerras politico-partidárias. Esta é uma questão séria relacionada com os trabalhadores, relacionadas com o interesse da região e com o interesse do país. E eu não vou embarcar em guerras partidárias. Agora, eu vou apelar a que o Ministro Pedro Nuno Santos se envolva verdadeiramente na resolução deste dossiê e acabe com ameaças de queixas-crime, com ameaças de gravações telefónicas, que acabe com essa novela. Vamos nos concentrar no que é essencial, porque isto é uma questão que tem de ser resolvida rapidamente, sob pena de estarmos a empurrar esta empresa para a insolvência. Esta, como o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves sabe, é uma empresa estratégica, é uma empresa viável, que sofre as consequências da pandemia. Portanto, é preciso criar mecanismos para equilibrar esta empresa e para que possa reagir e enfrentar os desafios do futuro. Mas eu pego ainda nas palavras do Sr. Deputado Ricardo Lume. Que honra lhe seja feita! Votou favoravelmente, o Partido Ministro votou favoravelmente a proposta apresentada pelo Partido Social-Democrata na Assembleia da República. Mas o Sr. Deputado Ricardo Lume diz mais. Diz que é preciso sensibilizar também a República. O Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, relembro aqui, o Partido Socialista bloqueou esta proposta em novembro de 2020. O Partido Socialista impediu que fosse consagrada uma verba para fazer face a esta despesa que é essencial. Sr. Deputado, termino já, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não basta a sua boa vontade. Aliás, recorde-me que o Sr. Deputado anunciou o aval do Governo no empréstimo da região e falhou, Sr. Deputado. Não basta a sua boa vontade que o Sr. Deputado falha. É preciso sensibilizar o seu Partido a assumir de uma vez por todas esta despesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.